Fala pessoal, Sharktouch na área chegando para mais um Esquadrão Showdown aqui no canal e teremos um combo de Esquadrões Showdowns aí com times para usar em VGC Série 6, tá? Infelizmente não vou poder usar todos esses times no Switch por falta de tempo até quando sair a DLC e me mandaram quatro times lá no Discord para usar, tá? Vocês podem mandar os times de vocês no Discord, no chat do Teams para vídeo ou deixar aqui nos comentários esse vídeo mas para VGC Série 6 não mandem mais porque já vai acabar porque está chegando a DLC, tá gente? Então por isso vai ter esse combo de Esquadrões em VGC usando o time da galera, tá? Já tem que mandar um salve aí para o Jonas, para o Pato Legendário, para o Giovanni, o Gokazashi que mandou aqui também, membro do canal a propósito que quem quiser se tornar membro pode se tornar ou no YouTube ou aqui no canal Roxinho caso tenha Amazon Prime daquele Prime Game que ajuda pra caramba, gente e também ao Gu, mano. Obrigado aí a todos vocês Primeiramente usarei aqui nesse episódio o time do Gu é um time que, cara, eu olharia assim a primeira vez eu diria que é um super meme e provavelmente vai ser um super meme mas eu vou usar e foda-se, mano que é um time de Blastoise físico com a galera dando coaching, tá? Então temos aí o Cobalho, um coach e tal todo o Ray Battlehead com o spread mais defensivona temos um Raul Lute também com o spread mais defensivona de coaching e tout também temos um Dusclops aqui que é um Dusclops para trick... não é para trick room, agora que eu vi não tem trick room, mano é um Dusclops só para suporte mesmo aí temos um Blastoise que é físico de Redition o Shifu, a Saltvest e a Kofi, mano eu acho que vai ser super meme mas eu vou tentar ainda assim aí fazer as batalhas com esse time então, Gu, obrigado por ter mandado o time se bora caçar batalhas e ajude o canal, gente todos os links estão na descrição do vídeo vire membro ou dê o sub lá no canal Ruxim que ajuda pra caramba, gente sim! bora se bora achar batalhas com esse time daqui eita, e a garrafa fechada aqui tu vai fazer aquele negócio? Angelus Smurf Primarina Crocodile durante Togetic e hoje eu fui por aí eu falei, mas Togetic não tá mas é o Togetic, é a pré tá Fake Out, não vejo ninguém eu vejo direcionamento com esse bicho e não... talvez tem Wind com esse bicho? sei lá, mano mas questão de Speed ou é diminuindo com o Porygon Z, né com o Max Strike e é isso prioridade pode ter nesse e nesse e redirecionamento nesse temos mais seguidores obrigado aí Sharkboy e Lava Girl o que você tá seguindo, mano? ok eu realmente não sei como começar um jogo desse ainda mais tendo um bicho desse aqui do outro lado realmente não sei, cara porque ele vai ter o direcionamento como é que eu lido com o redirecionamento do Togetic com esse time? não lido, né? realmente não lido bem, eu vou começar com você e quem? eu vou tentar o Blastoise, mano só que eu acho que eu vou ter que proteger e dar taunt no Togetic pra ele parar de redirecionar as coisas e trazer atrás talvez o Raul Lucha e mais um e a Conf, mano acho que a Conf de Blue Support também vai ser legal em vez desse daqui vamos lá Kobayor e Blastoise Urshifu e Crocodile tá, a gente vai tentar dar o crítico no Crocodile pra poder pra poder aí ficar mais seis e arrebentar meu time, né? faz sentido, faz sentido, faz sentido faz muito sentido a questão é em quem ele vai mirar sinceramente se vai mirar no Blastoise ou no Cobalion eu acho que eu vou pro Raul Lucha e tentar o Shell Smash, mano se possível e deu o Earthquake direto foi o bastante pra matar o nosso Blastoise é realmente complicado, mano não sei o que eu faço com esse Crocodile, não tem o Close Combat tem o High Jump Kick pô, olha o golpe que eu vou ter nesse tá aí complica, mano aí complica demais, demais, demais vamos tentar a Conf vou tentar o High Jump Kick no Crocodile mais o Helping Hand, mano no Raul Lucha pra ver se eu consigo matar o Crocodile pelo menos, né? rapaz eu realmente não via como um jeito de parar eu pensei que ele ia dar a Dayna Max e não ia mirar em todo mundo, mano agora ele deu a Dayna Max Sucker Punch no Raul Lucha tá, o Crocodile já era menos mal menos mal, menos mal, menos mal morreu no High Jump Kick ainda bem que eu não errei entrou o Porygon Porygon novamente primeiramente em campo, né? vou tentar o High Jump Kick vou dar o Drain Kiss no Urshifu se eu quebrar as pernas no chão ok, faz parte da vida mas pelo menos o Urshifu cai aqui se possível o Sesh já foi revelado no Urshifu o Porygon então se tomar o High Jump Kick eu acredito que morra mesmo porque eu não tenho investimento no ataque só por ser super efetivo a única questão é se o Porygon foi Scarf, né? acho que é a única questão entrou o Togetic eu só o Drain Kiss no Vaco vai Jump Kick no Porygon ok, já perfeito então vai sobrar o Togetic contra a maioria porque eu vou atacar com a minha conf vou atacar o Urshifu então ele deu o Format aqui eu atacaria o Urshifu sobre o Togetic contra os outros três eu acho como eu tenho o Iron Head no Cobalho eu tenho, né? aí eu dava jeito de terminar a batalha contra o Togetic no X1 vamos caçar mais Zuma com o time embora não tenha dado certo o Blastoise acabou dando certo a batalha geral Umbrella Dark Eve temos a estratégia aqui de o Evio mais uma galera, né? e discutível então temos aí ou o Surf do Evio no Colossum primeiramente o time, né? o Evio, Colossum, Primarina pelo Torn, das Clopes e Virizio então ou temos o Surf aqui pra ativar as coisas do Colossum ou temos o Beat Up no... ô louco, e aí? contra escrita aí o Umbrella Dark, ok a questão mais problemática eu vou começar com o Bastóis e o Raul Lucha a mais problemática eu acredito que seria mais da... do Virizio então eu vou começar com o Raul Lucha e atrás... e atrás será que quem? vou trazer esses dois vamos ver primeira vez em VGC, louco? e com o time tão bom boa sorte, mano vai ser Colossum e o Evio então ele vai postar então na... na questão do Evio fazendo as coisas tá, então vou dar aula de Max Cannonade nesse bicho eu não sei se eu dou Coaching direto vou tentar o Coaching aqui no Bastóis e tem dois Pokémon de grama que pode entrar facilmente naquele slot, velho ele realmente complica um pouco mas vamos ver se ele vai ficar ou não ficou então o Surf vai ativar tudo se ele mata o Raul Lucha não, ele mirou no Blastoise aí é GG pô, ele me deu um crítico, cara eu não acho que o Bastóis morria aí é GG não tem como é GG é GG ok, mais um novamente com estratégia de beat up novamente com estratégia de surf e tem Trick Room agora do outro lado esse tipo de matchup eu achei até mais sossegado tentar, né ganhar do que os demais quando vem Talonflame e alguém que redireciona é complicado isso com esse time ok, eu acho que o Blastoise tem que vir principalmente por causa desses aqui trazer Raul Lucha Kobe e Urshifu nossa, ficou dificuldade demais, Carlinhos pense pense se eu não tomar autocrítico eu acho que tem como se eu não tomar autocrítico eu acho que tem como mano, vamos ver o Bastóis não é tão anêmico a ponto de não aguentar o Colossum é, eu não sabia que não era anêmico desse jeito tá o Colossum já era ainda vai curar um pouco antes de eu tomar um pouco de dano entra o Silvion Silvion em campo já era o Snizzle e agora só sobra o Gastro e sobra o Silvion enquanto a gente cura mais um pouco então vamos aqui quem é o mais complicado? acho que é o Gastro sinceramente sinceramente eu acho que é o Gastro dá um pouco de dano nesse bicho já enquanto o Hyper Voice finaliza a gente o Warf Power finaliza o Bastóis para os dois senta a cacetada do Silvion né mano me protect mas o Urshif ignora graças a Deus que o dano vai ser tremendo eu quero acreditar que o Iron Head do Cobalho sem ataque mata o Silvion então eu vou fazer isso e dar o Wicked Blow do lado do Gastro e acho que é GG é ah nosso Gastro ele sobreviveu mano eu acho que tem o Tout tem o Tout tem o Tout vou dar aqui o Tout mais o Wicked Blow que aí impede o Gastro de ficar se curando e aí sim é GG meio forte GG nice para não passar tão em branco assim com esse time né velho eu caçar mais um mas é complicado o time é realmente muito complicado ok mais um contra Margaret Thatcher ó louco vindo jogar Pokémon e Bob Amungus Porygon Zedrick o Vichy Percy e Arcanine tem o redirecionamento do Amungus o que é chato então o Porygon tá livre pra fazer o que ele quiser é realmente um matchup meio zoado cara eu não sei como ele lida com o redirecionamento mas Porygon sinceramente 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 mas eu acho que o Blastoise pode ser uma grande edição esse jogo mano mas como podemos começar aqui Raulucha Blastoise tem possibilidade de Taunt Coach Shell Smash e quem mais quem mais quem mais quem mais tem que trazer mais dois mais dois com prioridade ajuda contra esses dois tem o Florahillie pra ajudar e vou fazer o Artful mesmo vamos lá Ribombe e Dracovish realmente não era algo que eu esperava mas foi o que veio a campo então eu vou tentar aproveitar o turno pra tentar acertar com o Blastoise se possível eu tenho a pena não vou ser mais rápido que essa Ribombe sabe que a Ribombe e o Dracovish vão mirar no Raulucha se mirar no Raulucha pelo menos eu levanto o Shell Smash né Speed Swap Shows Range 7 me salva ok uff tá então temos aí um Dracovish Scarf boostadíssimo eu vou tentar o Coach se possível ainda mas eu acho difícil eu não acho que eu tenho mais Speed do que esse bicho agora Scarf com a Speed da Ribombe então o máximo que eu vou fazer aqui é dar o Max Orange do lado do Dracovish tive uma Speed é o Loco é porque eu dou Bird eu ativou verdade e matou eita pô ok e o Porygon cara eu vou tentar o Acrobatic na Ribombe pra dar algum dano naquele bicho e vou dar o Cannonade do lado do Porygon ok algum dano Acrobatic no Porygon algum dano Max Strike ok veio o Life Orb mais o Cannonade que se livra já da Ribombe ok Among Us eu vou tentar o Taut no Among Us já pra cancelar aquele bicho agora a questão é um golpe eu não sei se eu vou sobreviver com o Blastoise sinceramente tá porra matou não esperava que matasse se eu soubesse eu tinha atacado em vez de fazer isso Jesus amado tá o Porygon ainda tá tomando um pouco de dano eu acho que vou deixar o Urchifu por último ele vai dar um forte cheio de caralho que isso não é que ele conseguiu acabar com o jogo ainda assim cara acho que pro time deu pra fazer um teste deu pra fazer um teste com o time ok pelo menos o Lassage Físico fez alguma coisa fez alguma coisa então obrigado pelo time pessoal se vocês gostaram do esquadrão de hoje deixa o like embaixo se inscreve no canal me sigam nas redes sociais virem membro do canal caso esteja no canal roxinho daquele Prime Gaming com o Amazon Prime compartilha com seus amiguinhos e com seus amiguinhos esperando não perder o conteúdo no tubarão e com seus amiguinhos